Pera aí, para aí. Não mexe com a mão não, Jack. Que tal dobro? Tá ótimo. Bom, formidável. Fica como está aí. Muito bem, vamos finalizar no morcego. Fique-se no morcego e você vai levando ele até lá em cima. E depois... O Robin, quando ele puder sair, você me avisa. Ajuda a sair também. Ajuda a sair. E fecha essa água também, tá? E depois a gente... Posta aí. Não, espera só mais um tom. Só um minutinho. Até a barra ser colocada no lugar. Não, não, não. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Entre os dois dentes de baixo. Tá bom. Tá ótimo, querido. Agora você já pode sair. Jake, não mexe essa mão não. Deixar ela bem paradinha, hein? Tá. Como que acha? Dá um retoque aqui no Jake. Não, mexe com a mão não, Jake. Mantenha essa mão bem parada. Senão estraga todo o filme, hein? Sim, com licença. Rede Globo, São Paulo. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Seis e meia. Telecurso segundo grau. Sete horas. Bom dia, Brasil. Sete e meia. Bom dia, São Paulo. Oito horas. Show da Xuxa. Uma hora. Globo Esporte. Uma e dez. São Paulo já. Uma e vinte e cinco. Vale a pena ver de novo. Sassaricando. Duas e vinte. Festival de férias. Contatos imediatos do terceiro grau. Com Richard Dreyfuss e François Truffaut. Quatro e quinze. Sessão Aventura. Miami Vice e By Clusters. Cinco e meia. Escolinha do Professor Raimundo. Seis horas. Barriga de aluguel. Seis e cinquenta. Lua cheia de amor. Sete e quarenta e cinco. São Paulo já. Oito horas. Jornal Nacional. Oito e meia. Meu bem, meu mal. Nove e meia. Araponga. Dez e meia. Pela quente. Nunca te vi. Sempre te amei. Com Anne Bancroft e Anthony Hopkins. Meia Noite. Jornal da Globo. Meia Noite e Meia. Cine Clube. Vem da Val de Paixões. Com Ray Hilland e John Wayne. Jornal da Globo. Jornal da Globo. Jornal da Globo.